Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Boa tarde. Gente, eu tô aqui hoje pra realizar com vocês uma terapia em grupo, tá? É uma nova metodologia da empresa no intuito de unir funcionários de diversos setores, tá? E nessa primeira reunião eu queria sugerir que a gente começasse se apresentando, falando o nosso nome, da onde a gente é, tá? E eu vou começar por mim, pra vocês entenderem legal, e depois eu passo a bola pra vocês, beleza? Então, meu nome é Júlia, eu sou formada em psicologia, tá? E, gente, eu amo animais, tá? Eu tenho vários gatos, vários cachorros, tenho até um porquinho da Índia. Sou apaixonada, eu acho que é um vício meu mesmo. Enfim, agora que eu já falei um pouquinho de mim, vou passar a bola pra vocês. E o que você acha da gente começar com você? Meu nome é Rodolfo, sou advogado dessa empresa, sou capixaba. Tenho pós-graduação nessa área e atualmente eu leio mais de três livros por semana. Esse é meu vício. Meu nome é Epitáfia. Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas passei a vida toda em Curitiba, né? Eu sou médico do trabalho e... Mas meu hobby é família. Como assim? Eu trabalho em três empresas, né? Então, cada tempo livre eu dedico a esposa, filho, sabe? Assim, eu adoro o meu trabalho. Adoro. Mas eu acho que eu sei equilibrar a diversão com família, trabalho, tudo direitinho. Bom, meu nome é Estefânia, eu sou carioca, sou a engenheira responsável pelo Pavilhão 2 e eu sou lésbica. Eu acho importante dizer isso, que eu gosto muito de mulher. Muito. Apesar de conseguir respeitar as mulheres que trabalham comigo, eu... Cara, eu vejo uma mulher na rua, assim, eu tenho vontade de... De agarrar ela, sabe? É. Nossa. Fico louca quando eu vejo uma mulher. É isso. Meu nome é Geraldinho, né? Trabalho aqui na MP tem uns quatro anos. Sou lá de Belmiro Braga, pertinho aqui, né? Eu achei até que eu era jardineiro aqui, mas na verdade eu sou lésbico também.